Vou te agarrar, te beijar Se me quer, vem cá, não fica só olhando A festa já tá quase acabando Toda linda, sensual, já balançou meu peito Vontar de novo pra quem não tem mais jeito Esse seu olhar diz que tá querendo sim Nessa noite eu quero ver você todo dia só pra mim Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode vir que tem Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode vir que tem Essa galera entende tudo de fazer o bem Chega pra cá exalta Tamo junto de chaleira, olha o exalta aí Se me quer, vem cá, não fica só olhando A festa já tá quase acabando Toda linda, sensual, já balançou meu peito Vontar de novo pra quem não tem mais jeito Esse seu olhar diz que tá querendo sim Essa noite eu quero ver você todo dia só pra mim Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode vir que tem Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode vir que tem De chaleira e o ressalta te fazendo bem